Oi pessoal, voltando aqui pra falar pra vocês da Ipsy Bag de agosto. Ela veio nessa embalagem aqui diferente, geralmente esse saquinho aqui, que ela vem com de plástico bolinha. Ele vem com de rosa e agora eles mudaram pra amarelo. Fiz uma vizinha aqui, assinei esse bag também, minha vizinha de porco, e a dela tinha vindo antes da minha. E eu achei que, ué, será que ela tá assinando outro tipo, sem ser Ipsy Bag? Aí depois veio o meu, agora, mas eu resolvi mudar, né, assim com a cor amarela, não tá assinando mais coisa de rosa nenhuma. Confesso que eu tô um pouco enjoada da Ipsy Bag pra tentar cancelar. Eles me avisam quando vão se contar a minha idade, sabe? Se contar, eu fiquei com muito dólar e pouco na conta, porque fiquei sem avisar, sabe? Então, vamos aqui. Olha, ela veio nessa nessa série aqui, uma série muito pequena, escrito Wilde Free, Wilde E-Free, Ipsy. Tá bem bonita, mas acho muito bonitinha. E aqui o forro dela é roxo, tá? E aqui, ó, o peixe dela assim, zíper e tal, aqui ó, tá bem bonito esse rosinho aqui, rosinho e tal. Tá até bonito, né, Ipsy Bag. Então, veio também esse livreto aqui pela primeira vez, nunca veio. Tem cupons aqui, ó, aí tem cupons aqui, desconto com bônus, não sei se é porque tem muito tempo que eu tenho ela. Olha, vou começar assim, né, vai ser melhor. Aqui tá a capa, ok? E assim, e assim, aqui mais as páginas, é tipo um preto que veio, tá vendo? Falando dos produtos aqui, ó. Eles peçam também desconto. É, o seu Ipsy Cash. É, tá esquecendo que nem que eu compro no site, mas eu não compro esse produto não, porque... Eu compro um pouco da Avon, né? São produtos da MAC. É, deixa eu ver aqui. Bonn Longer, Bonn Brown. 100 dólares. O exemplo. Essa sombra aqui da MAC tá saindo 16 dólares cada. Tá vendo? Da marca MAC. Tem o delineador aqui da marca Smashbox. Tá saindo por 22 dólares cada. É isso aqui, tem os pretos, né? Essa é a marca famosa. MAC. Urban Nude. Da marca Bob Brow. Este Edit, Fit Cosmetic. Smashbox MAC. Olha, marca Clinique. Tem MAC aqui também, por exemplo. O batom da MAC tá saindo por 17 dólares. Aqui tem uns preços aqui que eu posso comprar. É no site e sai mais de conta pra mim. Mas não tem essa atração por marcas. Não ligue muito não, entendeu? Olha aí. Aqui é a maquiagem da Avon, que eu já compro lá. Tem meu desconto como revendedora. Eu ainda posso falar com as clientes se é bom ou bonito o batom. O filho. Mas aqui tem, né? Os preços aqui todos, olha. As preços capricharam na propaganda. Sempre eles mandam depois pra mim um e-mail com esses preços. Fazer uma propaganda de produto que veio. E aqui tem, se eu quiser comprar. Vamos ver se vocês vão mandar essa revista direto agora. Como que vai ser. Aqui tá falando do criador, o Gabriel Zamora. Eu tô usando o lápis de sobrancelha da MAC. A máscara de cílios Bob Brown. Da marca Bob Brown. Eu tô usando o blush da MAC. Sombra também da MAC. Isso aqui ele não... Delineador. Eu tô usando a marca Smashbox. Que tá o rapaz aqui, todo maquiado. Todo um visu. Legal, né? Então, é isso. Aqui eu tô falando. Eu tenho 5 dólares de bônus cashback. 30% de cashback. Eu vou comprar aqui. www.ips.com.br Se eu quiser comprar com esses descontos aqui, ó. Os produtos. Da marca MAC. Essas muitas famosas aí. Ok? E veio aqui. Como sempre, vem um postalzinho. Um Guto e o Vibes Only. Que é o título da... Da Ipsi Bag desse mês. Ok? Ok? E aqui, sua... Seu... Seu... Mebeship Ipsi. Melhor, não sei. Ipsi. Glamy Bag. Com 5 produtos. E tal. E tem uma propaganda aqui. Aqui atrás. Agora tá tudo em inglês. A gente vê o problema de alguma coisa em espanhol, né? Porque eu acho que até se calenta os no inglês. Meio pesado. Aí, o meu produto vem aqui nesse plástico bolha. Agora eu baixo o bolha, olha. E... E... Temos aqui. Temos aqui, Coconut Blanche da marca Pacífica. 100% vegan e cool. É o Free. Quer dizer, não é testado em animais. Aqui. Vamos ver aqui. Hum! Tá com... Ai, tá lacrado. Eu cortei a minha unha, olha. Oxinha. Tô usando esmalte da Avon. Só que... Eu passei esse branco aqui só na unha. Mas é diferente. Deixa eu passar outra unha aqui. Eu passei nessa. Eu não quis passar branco em todo. Ó. Ai. Nossa, que lindo esse blanche. Você consegue usar blanche. Porque desde que uma amiga destruiu um blanche meu, sabe? Lindo. Tentei um parecido na Avon com esponja. Era da marca que eu vendia. Eu tomei birra de blanche. Nunca mais eu consegui usar. E aqui, acho que tem uma gula que vem aqui dentro. Do plástico em bolha. Um minutinho. Posso não fazer muita hora, não? Daqui a pouco. Acabou os minutos aqui. 20% off pacífica aqui. E tem um cupom de 20% off se eu quiser comprar. Gostei do produto. Se eu quiser comprar, eu já expus esse código aqui. Pacífica 2017. Então. Nossa, eu tinha que ver esse blanche. Tá vindo com espelho. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Vou contar. Deixa eu ver qual país que ele é. Pacífica Popplones. Ó. Não sei que país é esse, não. Vou contar esse blanche. Aqui, ó. Aqui vem o espelho pela de fora. Gemara. Só tô apreciado. E aqui vem dois tons de blanche. Acho que é um bronzer e o outro é blanche comum. Se não me engano. Hum. Adorei o estojo. Muito chique. Obrigada, Ripsy Bag. Obrigada, Pacífica. Coconut Blush. Muito lindo. Adorei. Então, veio também... São cinco produtos, né, gente? Veio esse aqui também. Um pó translúcido da marca Naked Cosmetics. Nossa, bem famosa. www.nakedcosmetics.com É da Flórida, se marca. Bem famosa. Naked Cosmetics. É um pó translúcido. E veio também... Esse debalming, trago-chadron. Deixa eu ver o que temos aqui. O banho-chadron. É um iluminador, tá? Estou usando muito aqui, esses tipos de embalagens de retrô. Vintaginho. Olha que legal. Tipo década de 50, 40 e tal. É... Aqui, você vê que gracinha, olha. É tipo um livrinho. Travel Shadow. Porque você pode usar para viagem. Olha, gracinha. É tipo um livrinho. Você abre aqui, olha. Aqui tem o produto. Ok? É... Debalming, Voyage, volume 2. Kual, Karashvisha, Shadow Luminase. O jeito é um iluminador, né? Shadow deve ser para passar no subacilo. Aqui, se o sombra descer. San Francisco, Debalming. Deixa eu ver qual país que é, né? A gente adora esse país. Acho que é americano esse aqui mesmo. É dos Estados Unidos. Se é medinho, we say, é dos Estados Unidos. Olha, gracinha, assim, olha. Bonitinho, né? Mas para levar na bolsa para viagem. Super prático, né? E tem esse eye cream. É um creme para dos olhos, da marca Air Repair. Ok? É um creminho para dos olhos. Hidrata, a área delicada dos olhos, diminuiu as linhas finas, contém antigos, vitamina C também, chá verde. Extrato de, extrato de glow-de-berry seeds in oil. Não sei, semente de óleo de glow-de-berry, glow-de-berry. Não sei o que é que é glow-de-berry, né? Aplique, ao redor da área dos olhos, gentilmente, os movimentos. Suaves, espelhas. É medinho, we say, da cidade de Peconic, Nova York. Ok? Então, a minha pele dos olhos. A noite está ardendo com o som. É, veio aqui também, essa caixinha, bem charmosa. Ai, tem que gastar minha unha. O que eu gosto colento. Esse lindo esmalte aqui, Sunday, da marca Sunday, ele é vegan. Ok? Comente é vegan. É uma cor, né, gente? Bem, é... Como se fala? Deixa eu passar aqui em cima do olho. Agora essa cor, eu gostei. É um nude, né? É um nude, ó. Bem nude. Esmalte americano, isso é um estranho. Tão cheirinho suave, assim. Um cheiro de esmalte, né, gente? Um cheiro muito forte, porque é vegano. Então, essa marca é Sunday. Ok? É uma cor número 7. Uma cor nude, né? Deixa eu ver mais aqui. Nova York. Também. Dear Sunday. Sagrana. Opa! Tocou o alarme aqui, eu pego lá embaixo, pegar minhas fotos. Eu devo fazer dois vídeos, né? Que esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Então, esse esmalte aqui, da marca Sunday, recapitulando. Tá vendo? É uma cor nude, número 7. Não tem que falar nude, mas número 7. Esse é o Coconut Blanche, da marca Pacifica. Eu acho bem bonitinho a caixinha também. Deixa eu ver assim, ó. Vou tirar foto aos produtos, separados. É um blanche assim, com esse espelho, né, gente? Aqui vem o blanche. Duas cores de blanche. E veio também da marca Nect Cosmetics. Esse pó translúcido HD. É um pó HD Finish Powered. Translúcido. E também o creme para dos olhos da marca Hair Repair. E também esse iluminador. Ok? Então, são um, dois, como sempre, são cinco produtos, né? Três, quatro, cinco, tá vendo? Cinco produtos da YPSE Bag de agosto. Ok? Se você quiser cadastrar, é www.ypsi.com. Ok? Então, é isso, gente. Beijos. Boa semana. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.